E aí pessoal, bem-vindo aqui, é o Luz Vicky, mais um Let's Play Pluck Provavelmente é a última fase aqui, não sei, vamo lá The Flick Queen, it's gonna get it, it's coming to her Yeah, yeah, let's pay for what she did, whatever Vamo lá, é o chefe Flip, The Flick Queen, e vamos pegar um veículo Fuck yeah, o que poderá ser? What? Oh, wait, ah Ah, what the fuck What the fuck? Peraí Ah, ah The fuck What? E aí, como é que eu faço? Não, não, como é que eu... Mato, isto Como assim? Não entendi Ah, tá Ah, ah Oh, shit Ah, ah, ah God damn it Ah, shit Ah, shit É difícil controlar Essa bodega Dois Safada Sadia Sadia Vai pagar aqui Olha aí Oh, shit Oh Bullet hell feelings Opa Sai daí Essa vadia Ah, shit Eu tô com Um fucking papelão Papelão aqui Pra matar Um negócio Uma arma de confetes Que isso Serpentina aqui Cara, eu tô matando com serpentinas Que isso Ah, morre Ah, ah Dodge Zed Fail You newb Ah, pelo menos Ela não me acerta ali E não é Parece tão difícil assim não Ah É Não é tão difícil assim não Ela Ah, shit É minha boca grande Yeah Como eu disse É minha boca grande Ok Let's do this Leroy Ah Springy Jenkins Ah Yeah Die With my Colorful paper Ah Shit Ah Oh Opa Tá bom Ela não é tão difícil assim não É só que É o They fail ali Eu errei Feiosamente É pra controlar Como vem os tiros aqui Oh Beleza Calma Calma Aí, boa Ah não Ah, shit Esqueci os tiros que vem de cima Quando ela é atingida Que merda Oh Ok Dois ovos Para de pôr ovos Ah Ah Crap Ok Ok Por enquanto tá tudo bem Opa Mais ovos Shit Stop Put In Lo Não É laying eggs Stop laying eggs God Dammit Ah And shooting Blue Shoot Solid Ah Well Whatever Outra aqui Ah Morre Descara Ah Não Uh Dodge That Haha Get this Tananana 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 Quem touch Tananana Hammer time Ok Vem pra cá Ah Fuck Vai ser rápido Essa hein Acho que vai ser o vídeo mais rápido do que eu já fui né Ah Fuck Falar besteira e ficar fazendo jogo Bora Final Perco Ah Pronto Ok Ok Venci Só isso Acabou Ok E aí E aí Ah What Ah 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 90 mil pontos Pra que eu preciso disso Fazer Enfim De qualquer forma Uma coisa que eu notei A imagem que aparece nos bosses é diferente Desse boss é diferente de todos os outros Ah, só agora que eu notei Yeah! Check me out! Did I saw Did I saw those What? Ok Oh! Acabou o jogo, foi? Hum Ok É, pelo jeito O jogo já acabou e... poxa O vídeo vai ter o que? 3 minutos? 4 minutos? De vídeo só? Oh! Ah? Ok O que foi a placa? Nada aqui Vamos dormir Muito ruim Oh, bem... Mais um jogo finalizado Agora... Hum... Acho que eu vou jogar... Não sei... Acho que eu vou jogar Mega Man Ou se alguém... Se alguém procurar... Ah... Tô me enrolando todo Se alguém falar um jogo melhor pra jogar Eu... Eu boto nos próximos vídeos... E... Deixa eu ver aqui... Vou dar uma avançada... Ó... Ou então eu só podia apertar Start Uau! Done! E... Tá... Valeu quem assistiu... Por esse nada de vídeo... É... Se inscreva no canal... Curta o vídeo... Mostre os amigos... Compartilhe pras pessoas... Comente... E... Valeu aí... Até a próxima... E... Se vocês quiserem sugerir um próximo jogo pra jogar... Só comentar ou falar comigo... Beleza? Falou aí... Se ninguém comentar eu vou jogar... Vou... Acho que eu vou continuar o... Mega Man... X Buster Only... Falou aí gente...